Visão de Mercado com Rogério Cabral, oferecimento Casa Sol, a família da construção Vilagem Marcas e Patentes, a marca que registra Bredas Sistemas, sistemas integrados de gestão empresarial C&M Seguros, seguro, só com corretor de seguros Cerâmica Teto Forte, o nome forte para sua obra Ligue e entrega, até as 11h30 da noite É na farmácia Nossa Senhora de Fátima Fone 3433-0089 Ótica Diniz, a maior rede de óticas do Brasil Faça delícias com produtos Cacau Foods Café Passaporte, para quem exige o melhor Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano Telecontrol, gestão de pós-venda, pedido web e importação Neste bloco, você vai conhecer mais 5 empresas homenageadas no jantar do Ciesp Alta Paulista A TNL Tecno está localizada em Ourinhos A empresa desenvolve e produz equipamentos para preparação e extração de óleos vegetais Armazenamento, movimentação e transporte de grãos E também soluções completas para fabricação de ração A história nossa é uma história de sempre de desenvolvimento Buscando tecnologia e aprimoramento Nós produzimos, um dos sócios segmentos, nós produzimos equipamentos para proteína vegetal E hoje no mundo, você tem duas alternativas de proteína Vegetal e animal A vegetal é a mais em conta E há um déficit anual para dessas proteínas Então nós somos, trabalhamos no agronegócio E vocês sabem hoje no Brasil, o agronegócio é o que está mantendo boa parte da nossa economia E estamos no caminho certo, no segmento certo Eu ouvi há pouco um dos diretores comentando, dizendo que alguns empresários estão em um momento de crise Para nós, graças a Deus, ela não passou Espero que ela não chegou, espero que não chegue A Brunchweiler Latina foi fundada no Brasil em 1996 Está sediada em Marília e atua em todo o mercado latino-americano No ramo de papel e celulose 20 anos de empresa e recebendo uma homenagem hoje do Ciesp Como você analisa isso? Bem, a luta nesse país por um espaço e até por justiça social Que o empresário trava perante a sociedade era muito grande Porque, infelizmente, nos últimos anos, os empresários se tornaram A raiz do problema do Brasil Os empresários não passam por solução desse país E sim pelos criadores de problemas Então, nós somos pressionados por governo Por todos os segmentos da sociedade E isso é uma coisa que não acontece no país desenvolvido Nos países desenvolvidos, a iniciativa é muito valorizada A iniciativa é uma coisa que parte de poucos para muitos E isso no Brasil não é valorizado, infelizmente Houve, nos últimos 15, 10, 15 anos Houve um trabalho muito forte para desvalorizar isso E eu acho que permanecer em pé foi uma grande tarefa nossa Não foi muito fácil, foi muito difícil Mas a gente acredita que a sociedade Ela começa a enxergar todas essas relações Todos esses valores Todas essas iniciativas de uma forma diferente agora Hoje se revela para a sociedade O real piso das pessoas de valor Então, eu acho que homenagem como essa Ela nos revitaliza Homenagem como essa faz com que a gente busque uma reflexão Para seguir em frente Porque o clima não é de seguir em frente O clima é de mudar para outro país O clima é de solver a sociedade E cada um cuidar do seu eu Do seu próprio interesse individual Mas isso não alavanca Isso daí dá desordem social Dá desequilíbrio social Dá atraso em conhecimento E assim por diante O que a gente precisa é se animar E entender que toda essa desvalorização do empresário Ela foi temporária e ela está mudando o eixo Ou seja, a sociedade está começando a pensar diferente Isso de certa forma é uma gratificação Isso nos impulsiona Em 1986 Nasce a indústria mecânica Zanotto Limitada A empresa destaca-se pela experiência conquistada Em mais de cinco décadas de existência Nas quais resultaram muitas oportunidades de melhoria E condições de trabalho de seus clientes Inerente às várias áreas de atividades Seja ela na fabricação de máquinas E equipamentos Ou montagem industrial Nós somos uma empresa familiar Foi fundada pelo meu pai Há mais de 50 anos São mais de cinco décadas E os 30 anos que a gente está recebendo aqui hoje São 30 anos de parceria com a Fiesp Com a Ciesp Então é bem interessante porque Geralmente as empresas familiares Terminam na terceira geração A gente já está indo para a quarta Então é bem legal que aconteça isso Que a gente possa sobreviver por muitos anos ainda Levando ao desenvolvimento do nosso país Do nosso estado Da nossa região É muito bom Localizada em Tupã A segmento de produtos oftalmicos Está há mais de 30 anos No mercado óptico nacional Nós ficamos muito felizes com essa homenagem E eu acho que para todo o setor empresarial mesmo Porque hoje em dia no Brasil Está difícil conseguir ter uma empresa Levar tantos anos assim uma empresa Então para a gente é um orgulho muito grande Muito gratificante mesmo Desde 1976 no mercado alimentício O grupo ZDA iniciou suas atividades com a marca Bell No início a produção era de doces E no decorrer do tempo Mudou para o mercado específico de Candy Bar São 40 anos com tantos altos e baixos no Brasil Fala um pouquinho do grupo ZDA E como conseguiu superar todas essas crises Todas essas evoluções que o país teve A gente procura trabalhar muito Pensando a longo prazo Na empresa Desde a estruturação E hoje é o desafio Principalmente para trabalhar num país Com essa economia Como você disse De altos e baixos Mas graças a Deus A gente vem conseguindo Consolidar ano a ano A nossa empresa Visão de mercado com Rogério Cabral Oferecimento Casa Sol A família da construção Vilagem Marcas e Patentes A marca que registra Bredas Sistemas Sistemas integrados de gestão empresarial C&M Seguros Seguro Só com corretor de seguros Cerâmica Teto Forte O nome forte para sua obra Liga e entrega Até as 11h30 da noite É na farmácia Nossa Senhora de Fátima Fone 3433-0089 Faça delícias com produtos Cacau Foods Café Passaporte Para quem exige o melhor Unimed Marília Cuidar de você Esse é o plano Telecontrol Gestão de pós-venda Pedido web e importação Pós-venda Música Legenda por Sônia Ruberti